Continuando, ele vai para a D-Rate, eu tenho 120 minutos, olha lá, 119. E D-Rate é o que? D-Rate é ele perde a força total do motor e vai a 5 milhas por hora só, só 5 milhas por hora, então não tem como mais trabalhar, acabou. Acabou, não tem mais jeito. Agora tem que parar e esperar a peça chegar. Não existe a peça ainda, já tem um mês e meio que eu estou esperando a peça, um mês e meio. Suco, creme cheese, chefe de galinha, sem tocar. Carne, foi as coisas que eu não toquei, não abri, queijo. Eu gostei com o mecânico, estava aqui agora, acabou de sair para lá. Falou assim, joga fora, ninguém quer. Vamos jogar fora que ninguém tem interesse isso aí não. Imagina, que dá para eles, né? Assim, aos dois, fica com a folha. Muito bem. Olha que nojira. Caminhão sujo, todo sujo, cheio de porcariada para o cara, dá nojo aqui, ó. Chefe, cara. Está um perfume aqui dentro, que está, chega até machucando o nariz, sabe? Aquele perfume forte, de gente que não toma banho, só taca perfume. Forte. Coloquei meu lençolzinho aqui, travesseiro, que foi a única coisa que eu consegui trazer no avião. Passa uma noite aqui dentro desse caminhão. Caminhão 2022. Igualzinho, igualzinho a Mosei, mesmo idade, todo arregaçado. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Mas antes, bom dia Brasil, bom dia planeta. Estamos aqui no nosso caminhão spare, que é um caminhão reserva, né? Que na verdade não é reserva, mas... Olha só. O cara teve a coragem de colocar aqui o negócio de casa, nas gavetas. Parafusou, parafuso de qualquer jeito, aqui na gaveta, arregaçada já. Colocou escrito aqui, Spices and Veggies. A geladeira, olha o que ele fez. Colocou uma porcaria de um trem aqui para segurar a porta da geladeira. E lá na geladeira, tem uns restos de coisa dele aí, ó. E arregaçou com a tampa do freezer, do congelador. Não tem mais tampa. Olha que difícil. Que triste. Aqui em cima, olha como fica tudo... Tudo tocado, arregaçou com a porta aqui, ó. Olha lá, tá só... Tá vendo aí? Tudo jogado aí. Tudo melado, sujeira. Aqui, olha. Tudo jogado, tudo sujo. É, tem a GPS todo sujo. A porta aqui, ó. Tá um nojo de encostar aqui, ó. Nessa porta. No volante, então, nem se fala. É tudo. Tudo, senhores. Tem muito... Nunca trabalhei com o Volvo, vocês sabem que não. Meu Deus, o cara vive de miojo. Coitado. E é isso aí. E é daqueles... Daqueles... Daqueles caminhões... Que tem... Lógico, tem duas camas. E aqui embaixo vira tipo uma mesa. Né? Aqueles volvos mais chique. Mais top. 2022. Não dá nem pra acreditar. Vão lá fora. Vou mostrar pra vocês lá fora também. Tem que... Sair daqui correndo e ir pra um Walmart pra comprar uns negócios. Uns podrutos. Pra poder... Dar uma limpada por dentro ali. Porque pra trabalhar que é estranho. Eu falo que vocês não gostam. Da gastura. Olhando assim por fora. É um caminhão bonito. Né? Bonitão. Né? Presença. Maravilhoso. Quando você vem do lado de cá. Você vê que ele tá batido. Faltando um pedaço do para-choque. Eu acredito que esse cara atropelou o animal. Você vê que essa grade aqui, ó. Ela não protege totalmente. Eu imagino que as pernas do bicho bateu aqui assim. Pum. E a cabeça foi lá. Quebrou. Trincou todo o capô aqui. Acabou de arregaçar isso aí. Imagino eu, né? Não tem APU também. Esse caminhão aqui vai ser um caminhão alugado. Enquanto o meu fica pronto. Eu já liguei lá. Na... No dealer. Agora cedo. Antes de levantar. E é isso mesmo. É a seletora. Seletora de muda marcha. E o cara falou pra mim. Tá em back hora. Eu falei assim. Eu já sei que tá em back hora. Eu já sei que tá em back hora. Eu falei assim. Tem previsão de quando vai tá pronto? Não. Não tem previsão. Tem nem ideia. Semana. Mês. Não. Não. Não tem. Não tem como saber. Imagina. Então assim. Graças a Deus. Eu vou conseguir um caminhão reserva. E vou ficar pagando a mesma prestação que eu pagaria pro Moisés. Mesma coisa. Enquanto eu trabalho cristrinha aqui. E as prestação do Moisés. Supostamente pela lei. Enquanto o seu caminhão tá quebrado lá no dealer. E eles não tem peça pra ele. Parece que tem uma lei. O cara falou pra mim. O pavo do chefe aqui. Que eles. Que você simplesmente não precisa pagar durante aquele tempo. Congela os pagamentos. Eu acho que eles pegam aquele pagamento e joga lá pro final. Ou seja. Você não deixa eles pagar. Você vai pagar também. Só que eles pegam aquela daqui e joga lá pro final das parcelas. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou. Eu pensei em duas coisas. Eu pensei. Ou pegar um caminhão aqui com eles aqui. Alugar e trabalhar. Enquanto o meu fica pronto. Ou procurar um trabalho por fora. Uma cegonha véia. Um trem que eu já sei fazer. Tipo né. E eu sei também que dava pra ganhar um dinheiro bom. Exclusive. Uma coisa que eu tava por fora de cegonha. Já há bastante tempo. Mas conversando com algumas pessoas. Eu descobri que a cegonha aumentou muito o valor. Depois eu vou. Vou explicar pra vocês bem direitinho. Ok? Cegonha antigamente era um serviço especializado. Um serviço top. Um serviço como nenhum outro. Não é qualquer um que faz e tal. De repente. Os preços dos baús. Do baú. Que é uma coisa tão simples de fazer. Foi acompanhando a cegonha. E chegou um ponto que tava igual. Quando chega um ponto que tá igual. Você fica pensando. Mas pra que eu tô fazendo cegonha. Se no baú eu ganha a mesma coisa. Sem fazer nada. Entendeu? Tudo acompanhou. O baú acompanhou. A geladeira acompanhou. O flatbed acompanhou. Acho que chegou até a passar um pouquinho. E aí não faz sentido. Você ficar trabalhando. Né? Agora parece que o jogo mudou de novo. E não é que a cegonha ficou muito melhor. Não, não, não. Parece que foi o baú que chegou pro lugar que ele nunca deveria ter saído. Caiu. Entendeu? E a cegonha deve ter dado uma melhoradazinha. Pra cima. E eu conversando com algumas pessoas. Eu tô adamastorizado. Eu tô. Machucado. Sabe? Assim. De saber. Que hoje em dia. O que eu trabalho no Moisés. O que eu faço no Moisés. Que eu ia apontar pra esse caminho aqui. Mas não é esse. Mas o que eu faço num baú hoje. Como dono. O que sobra pra mim. No final de tudo. É menos. Do que se eu trabalhasse de motorista. Numa cegonha de nove carro. Fazendo door to door. Só isso que eu vou falar pra vocês. Ok? Então. Seria uma opção também. Deixa o Moisés lá trabalhando. Amém. Trabalhando. No hospital. Na UTI. Enquanto isso. Eu falo. Eu. Sei lá. Eu mostro a cegonha velha pra trabalhar. E ver. Pra ver realmente como é que tá esse negócio. Mas anyway. Deixa eu desengatar esse trem aqui. Eu vou desengatar. Porque eu quero ir no Walmart. Pra comprar uns trem. Me preparar. Porque. Pode ser que eu fique nesse caminhão aí. Talvez um mês. Ou talvez até mais. Talvez até mais de um mês. Até o Moisés ficar pronto. Não sei nem desligar o ar-condicionado. O que que tá ligado aqui? Meu Deus do céu. Obrigado. Mas titio. Eu não quero que você liga não. Titio. Zero. O que que tá ligado? Tá ligado zero. Nossa. Dá gastura de tocar. Caminhão. Esse GPS não é meu. Mas tava aí né. E tá em espanhol. Tudo em espanhol. Sem resultados. Compruebe a ortografia e agregue mais detalhes. Deixa eu fuçar isso aqui. Depois não falei mais aí. Bom dia Brasil. Bom dia planeta. Ai Jesus. Segundo dia aqui senhores. Segundo dia aqui esperando a minha carreta chegar. Vai pra cá por favor. Deixa eu conversar com vocês um negocinho aqui bem rápido. O que aconteceu ontem. É hoje é... Hoje é terça-feira de manhã cedo. Ontem foi segunda. Eu cheguei aqui domingo à noite. Minha carreta tá pra chegar. Tá faltando onde? Daqui uma horinha, uma horinha e pouca tá chegando aí. Pra nós começar a trabalhar. Muito bem. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu ontem. O vídeo que eu acabei de soltar. Que tá no YouTube agora. É um vídeo que saiu três dias atrás por aí. Três, quatro dias atrás eu acho. E foi o vídeo que eu tava aqui no pátio aqui. Que eu filmei um Volvo novo. Que tava ali. Que tá ali até agora. Não sei se ele que tá ali ou se é outro. Vai dar pra assistir pro outro lado. E aí eu entrei dentro do escritório pra poder passar com eles ali. E saiu de dentro do escritório lá mais uns três rapazes que trabalham ali em outras áreas ali. Com outras coisas. Me falando que entraram em contato com a empresa. Várias pessoas. Falei quantas pessoas? Eles falaram pelo menos uns dez. Pessoas do Brasil. Querendo vir trabalhar aqui. Mandaram e-mail pra eles. Aí eu pensei assim. Já vão chamar minha atenção. Vão falar alguma coisa. Pelo contrário. Eles ficaram interessados em saber. Como que funciona esse negócio de trazer dinheiro do Brasil pra cá. Pra trabalhar. Aí daqui a pouco o Pavle. Que é o chefão. Que é o dono de tudo. Veio de lá pra cá. E viu que tinha um movimentinho de gente conversando ali. Que é eu conversando com mais uns três rapazes ali. E veio falando. Eu já olhei sobre isso. Ele falou assim. Eu já andei olhando sobre isso aí. E provavelmente eu vou conseguir trazer 40 pessoas. Ano que vem. Em 2023. Não agora. Ano que vem. Eu não sei se ele já aplicou pra isso. Já tá mexendo. Não sei. Mas eu peguei e falei pra ele assim. Olha. Se você quiser que eu te ajudo. Falando sobre isso. E escolhe nas pessoas boas. Eu posso ajudar. Ele falou assim. Claro. 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 Com certeza. Pode falar. Só que assim. Ele falou muito por alto. Porque não é uma coisa pra agora. Por que que eu tô falando isso aqui agora? Porque tem que ter o inglês. Pelo menos um pouquinho. Mas tem. Então fica praticamente impossível. Eu não sei se é impossível. Mas fica bem difícil de encontrar um motorista. que tem experiência de estrada suficiente. Que tem experiência de estrada suficiente. E inglês. Porque provavelmente o ano que vem. Em 2023. Eles aqui nessa empresa. O Pablo falou. Vai trazer. Ele pode trazer até 40 pessoas. Ok? É isso. Eu achei interessante falar isso pra vocês. Porque. Lá no meu e-mail. No e-mail do Procesão. Aparece muita gente. Pedindo. Uma oportunidade. Pelo amor de Deus. Uma oportunidade. Se eu souber de alguma coisa. E eu fico simplesmente sem saber o que fazer. Porque. Até pra responder. Responder o que? Meu Deus. Não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. É isso. Agora tá aí. Estuda. Estuda. Vai no inglês e estuda. Porque parece. Que se esse pessoal aqui ficou interessado. Porque logo quando eu comecei aqui. Lá em janeiro. Eu dei um toque nele sobre isso. Mas ele falou assim. Não, não, não. Ele não tá interessado. Mas agora a coisa mudou. Os caminhões novos. Continuam chegando. Continuam chegando. E lembra que eu falei pra vocês. Lá atrás. Que eles parecem que eles tinham encomendado. Mais de 100 caminhões. Mais de 100. Tá chegando o nosso tiquinho. Vai chegando o caminhão o nosso tiquinho. E eu vou falar pra vocês outra coisa. Eu mostrei a situação aqui desse caminhão. Que todo sujo. Todo cagado. Os armários quebrados aqui em cima. Quebrados lá de lá. A geladeira aqui. Quebrada a parte do freezer. Que eu nem sei se é. Eu acho que não é daquele jeito ali não. Posso estar errado. Mas eu acho que tinha. Tem que ter uma tampa ali. Geralmente os motoristas. Não é só. Tá ficando doido tio. Geralmente os motoristas. Que eles arrumam. Eu acho que se você pegasse uma cabra no meio do mato. E jogasse dentro de um caminhão. Um bode. Ele estragava o caminhão menos do que os motoristas que eles arrumam. E eu falei pra eles assim. Os motoristas brasileiros não são desse jeito. Isso foi ontem. Essa conversa. O Ben. Que é um outro rapaz que toma conta do coisa. Ele falou assim. Eu gosto dos motoristas brasileiros. Porque eles parecem que cuidam mais do caminhão. Eu falei. Você pode ter certeza que eles cuidam mais do caminhão. Pode ter certeza. Eu nunca vi um motorista brasileiro. Eu nunca vi destruir caminhão. Igual os motoristas que andam aparecendo por aqui. Entendeu? Como aparentemente está em falta de motorista. Eles acabam aceitando. Vai pegando qualquer coisa. Vai pegando qualquer um. Vai colocando e vai destruindo os caminhões. E continua. Dá dó. Dá dó. Esse business de baú não está bom. Agora. Mas a esperança é a última que morre. De que daqui a pouco vai reagir. O mercado vai reagir. O diesel caiu um pouquinho. Os fretes subiu um pouquinho. Eu estou sobrevivendo. Como eu já falei para vocês. Eu. Eu estou sobrevivendo. Por causa da economia do Moisés. É que está me sobrando. Um pouquinho ainda. Tipo. Bem pouquinho. Sabe? Para ainda valer a pena. Porque senão já não estava. Esse rapazes que eu conversei ontem. O Ben. Ele tem dois caminhões aqui. Ele é despachante aqui. E ele mesmo comprou dois caminhões. E colocou o motorista. Ele falou que tem semana. Que ele paga o motorista tudo. E ainda tem que tirar um pouquinho de dinheiro do bolso. Para completar. É assim que está. Porque o motorista. Ele não vai economizar disso. Igual eu economizo. Não sei se dá para ouvir. Mas esse caminhão ali. Dormiu a noite toda. O caminhão ligado. Está ligado até agora. E eu estou com o caminhão desligado. Ontem o dia inteiro. E a noite inteira. E por aí vai. Procuro os postos mais baratos. Vou economizando. Entendeu? Proveio a rota que eu vou passar. Para não ficar pagando pedágio. Que é a mesma coisa que nós brasileiros. Que o pessoal. Os caminhoneiros brasileiros. Estão acostumados a fazer todo dia. Então vindo trabalhar aqui. Eu acredito que vai dar um. Vai dar um up nessa companhia aqui. Porque aí eles vão ver o que é motorista. Se eles realmente trouxer 40 motoristas brasileiros. Eu acredito que vai fazer toda a diferença. A diferença. E. Enfim. O mercado do baú. Não está legal. Agora. Viu? E é isso. Que eu queria falar para vocês. Daqui a pouco vai. A esperança de que vai dar uma reagida. A partir de setembro. Vai dar uma melhorada. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou segurar até a última gota. Até a última gota. Que isso aí é outra coisa que eu queria conversar com vocês. Que eu não sei se eu falo agora. Ou se eu falo depois. Vou tentar falar agora. Ó. Para poder. Eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma coisa bem importante. Bem interessante. Se você não estiver sentado. Por favor. Senta. Que vai demorar um pouquinho. Mas por favor. Pede atenção. Porque. Né. Faz de conta que isso aqui é uma versão longa e chata. Mas. Eu até queria pedir para vocês. Quem sabe fazer conta. Quem gosta de fazer conta. Para me ajudar nessa daqui. Que pode ser que eu esteja errado. Ok. É. Para poder fazer essa conta aqui. Eu preciso de ligar aqui o. Gravar aqui junto. Para vocês poderem ver. E vou ter que abrir um pouco aqui. A minha vida para vocês. Muito bem. Vocês sabem que aqui. A companhia deixou eu trabalhar de prancha. Se eu quiser. Deixou eu trabalhar de cegonha. Se eu quiser. E assim. Para tentar ajudar a gente. A passar por essa fase ruim. O que é que eu fiz? Pá. Peguei o telefone. Liguei para um amigo meu. Eu não vou falar o nome dele não. Porque eu não perguntei se pode. Ele é bem conhecido. Trabalha com prancha. É youtuber também. Conversei com ele sobre. Falei assim. Cara. Eu estou pensando nessa coisa de ir para a prancha. Mas estou fazendo os cálculos aqui. De acordo com o meu conhecimento. De economia. Essa coisa toda. Você me ajuda? Ele falou. Ajuda aí. Eu falei. Você está viajando para o que lado? Ele falou. Eu viajando só para o lado aqui. Da Califórnia. Texas. Califórnia. Texas. Só para o lado oeste aqui. Que eu adoro isso aqui. Tem uma visão linda. Maravilhosa. E tal. Foi beleza. Passa para mim. O último lugar que você descarregou. Estava vazio. O lugar que você foi carregar. A cidade. E o lugar que você foi descarregar. E me falou o preço da carga. Bruto. E ele me fez. Ele me fez para mim. Aí assim. Eu peguei e coloquei no Toguru. Lembra do Toguru? Que é o aplicativo que eu sempre uso. Que eu falo para vocês. Que eu sempre uso. Para poder saber. O que eu vou gastar de Togu e de Diesel. Porque isso é a parte mais importante que tem. Toguru. Eu peguei aquela viagem dele. E coloquei no Toguru. Como se fosse eu lá. Faz de conta que é eu. Com o meu caminhão econômico. Lá. Trabalhando lá. Quanto que daria de despesa? E fiz essa conta. Sabe quanto que deu? Dezoito por cento. Dezoito por cento. Ficaria por Diesel e Togu. Maravilhoso. Lindo. Peguei duas viagens dele. Fiz esse cálculo com duas viagens. Como ele faz viagens longas. Ele fez duas na semana. Então deu essa média aí. Dezoito por cento. Aí liguei para um outro amigo meu. Pá. Que mora na Flórida. E que trabalha também com prancha. Rodando. Para todo lado. Falei para ele. Você me ajuda? Ajudo. Vou fazer o seguinte. Deixa eu comparar a sua semana aqui. Pegar a sua semana inteira de trabalho. Ele falou. Claro. Sim. Claro. E me deu. Desde. Da saída. Ele só não pegou a saída de casa. Porque ele carregou perto da casa dele. A semana inteira. Toda semana dele. Colocou no Tom Guru também. E eu peguei. Fui lá e coloquei. Fazendo de conta. Que fui eu. No Moisés. Sabe quanto que deu? Dezoito por cento. Mesma coisa. Falei. Lindo. Maravilhoso. Dezoito por cento. Excelente. Aí eu falei. Sim. Então vale a pena. Aí vale a pena. Aí de repente. Semana passada. Pouquinho antes do Moisés quebrar. Eu conversei com outro rapaz. Que é um português. Viaja ele e a esposa dele. Um caminhão lindo. Maravilhoso. Não vou falar também o nome deles. Porque eu não perguntei isso por dia. É... Caminhão Zero. 2022. QW. Exatamente igual o meu. Só que do modelo anterior. Mas motor é igual. Tudo igual. E ele tava na geladeira. Trabalhou um tempo na geladeira. E falou pra mim assim. Rapaz. Como que esse caminhão da gente é bom né cara. Como que economiza. Como que... O meu caminhão também fazia a mesma coisa que o seu. Tipo 8.7. 9 milho pro galão. É... Entre 8 a 9. Por aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Só que eu tava assistindo os seus vídeos lá. Falando que o caminhão faz milagre. É... Deixa eu te falar. Quando você vir pra prancha. Esse milagre não vai existir mais não. Ele falou. Aí eu. O que? Falei sério? Ele falou. É. Não é não. Porque a gente anda muito pesado o tempo todo. De vez em quando você pega uma carga levinha. Mas geralmente é pesado que a gente anda. E... E o caminhão aqui tá fazendo 6. 6 milha pro galão. Quando eu consigo muito, muito, muito bom. É... É 6... 6.7... 6 pontos. Não chega a 7. Aí eu já regalei o zói. Falei. Caramba. Eu preciso fazer essa conta. Eu preciso fazer essa conta. Aí quando eu tava na minha última viagem. É aqui que eu vou ter que abrir pra vocês poderem ver. Foi bem aqui ó. Quando eu comecei com o rapaz. Foi nessa... Foi nessa... Nessa viagem aqui ó. Eu tava em Richmond. Eu fui carregar em Hampton. Pra levar pra Leavenworth. No Kansas. Dando 2.62 por milha. Isso aqui é as milha né? Por milha. Das viagens que eu faço. Muito bem. O que que eu fiz? Eu peguei essa viagem. Eu fui jogar no... 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 No Tall Guru. Pra ver o que que acontecia. Olha lá. Richmond. Eu tava vazio lá em Richmond. Fui carregar em Hampton. E fui descarregar em Leavenworth. Ok? Colocar aqui Next. E agora vocês prestem bem atenção. Que é a parte mais importante. Pra ver se vocês conseguem entender eu. Eficiência do combustível. Deixa eu botar aqui 8. Porque é o que eu faço aqui no baú. O preço do combustível na época. Eu paguei 4,49. A gente não mexe. E vamos ver o que que dá. De acordo com o Tall Guru. A despesa. Essa despesa seria. Eu só clico aqui embaixo no Compare. Que vai dar um total. 733. Quanto que pagou a viagem? Hampton para Leavenworth. 3.323. Na verdade essa viagem aqui era 3 mil. Pagou um pouco mais. Porque... Essa viagem era pra pegar em um lugar. E depois me mandaram pra outro. E aí pagaram um pouquinho a mais. Mas vamos fazer de conta que é 3 mil. Não vamos botar o valor total. 3 mil. É... E vamos fazer essa conta. 3 mil dólar. E o gasto foi 733. Se o gasto é 733. E o diesel e o Tall. Dividido por 3 mil dólar. Isso aqui é a porcentagem. Essa viagem está dando 24%. Grava esse número na sua cabeça. 24,4%. Lindo. Quanto é que estava dando o flatbed? 18%. Certo? De despesa. Maravilhoso. Quanto que teria que ser essa carga. Para dar os mesmos 18% que a prancha gasta? Vou botar aqui 4 mil. Teria que pagar 4 mil. Está vendo aí? Essa mesma carga. Se fosse na prancha. Ela pagaria 4 mil. Eu fiz a carga por 3 mil. Eu fiz a carga por 3 mil. Se fosse na prancha. Essa mesma carga pagaria 4 mil. Mil dólar a mais. Por quê? Porque de acordo com o tanto que eu gastaria. Teria que ser 4 mil dólar. Para poder dar 18% de despesa. Faz sentido? Sim ou não? Faz, né? Muito bem. Só que aí o que acontece? Eu posso ganhar 4 mil aqui na prancha. Se fosse na prancha. Né? Só que a minha despesa ia ser maior. Não ia ser 733. Ia ser aquele outro lá que agora eu já esqueci de novo. Que é 6 milha com galão. Que seria 967. Então esse número aqui muda. É 967 dividido por 4 mil. Que seria o preço da prancha. Os mesmos 24%. Deu para entender? Deu para entender? É essa conta que eu queria perguntar. Pedir para vocês. Para perguntar para vocês. Se eu estou fazendo ela certa. Ou se ela está completamente errada. Eu acho que está certa. Então se for pensar nesse caso. Essa viagem de 3 mil. Se a cada 3 mil dólares. Eu teria que ganhar 4 em vez de 3. Se eu faço 3 viagens na semana. A prancha tem que ganhar pelo menos 3 mil a mais do que eu. Para ser a mesma coisa no final. E sobre a questão do tal do arrasto. Do vento lá. Que eu vi que o pessoal comentou. Falando que a prancha gasta menos. Com certeza gasta menos. E tal e tal. Está errado. Eu acredito que gasta mais. E eu vou explicar a vocês porquê. No baú. Ainda mais depois que eu peguei esse baú aqui. Joguei todo para frente. O vento bate na frente do caminhão. Sobe. E passa direto. Ele vai direto. Em linha reta até o final. Lá no final do baú que ele cai. Na hora que ele cai. Parece que ele cai tentando voltar. E é ali onde é que dá o arrasto. É que nem um navio quando está afundando. Quando afunda assim. Se você estiver por perto. Você é puxado para baixo também. Porque a água fica acompanhando junto. Aí dá aquele arrasto. Quando o vento sai lá no final. Ele sai no final da carreta. E volta para trás. Como se estivesse puxando o caminhão para trás. Pelo menos se for assim que eu entendi. É por isso que tem umas carretas. Uma carreta baú. Que lá atrás. Na parte de trás. Ela tem tipo uma gaiola. Tem um negócio assim. Não sei se vocês já viram. Um negócio esquisito. Aquilo ali supostamente é para ajudar. No arrasto do vento. O vento vai assim. Vai dar amortizado. E depois vai embora. No caso da prancha. O vento bate. Sobe. Lá em cima. A gabina é alta. E desce. Ele já desce arrastando. Só que ele não pode descer arrastando. E depois ir embora. Porque ainda tem a flatbed atrás ainda. Tem a prancha ali atrás. Aí ele sobe de novo. Passa ali pela carga ali. Porque cada carga é diferente de uma da outra. E desce lá atrás de novo. Com isso o arrasto é maior. Posso estar errado. Posso estar errado. Mas talvez seja isso também que atrapalha. Então. Quando você não para para prestar atenção nesses detalhes. É onde você acaba fazendo um movimento grande. Fazendo um monte de coisa. Para chegar no final ser a mesma coisa. Sobrar o mesmo dinheiro. A mesma porcentagem. Aí tem uma coisa só. Que no caso da prancha. Talvez ganha. É o seguinte. A porcentagem é a mesma que sobra. Vai sobrar o mesmo 24% que vocês viram ali. Só que pelo fato do valor dos fretes da prancha ser maior. Acaba sobrando mais dinheiro. Mas a porcentagem do gasto é igual. É uma porcentagem igual. Só que de um valor maior. Faz sentido ou não? É isso aí. Anyway. Nós não podemos fazer nada nesse momento. Estou aqui no caminhão sem nome. Vai continuar sem nome. Porque eu não vou botar nome nesse trem. Eu espero que seja só por pouquíssimo tempo. Me ajuda a pensar aí. Nos comentários abaixo. Estou errado? Estou certo? É isso. É isso. Eu vou botar aqui no canal. 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 Obrigado.